A gente não tem muitas taças, acha que podemos usar essa pra Kim? Claro! Né? Por que não? Eu sei que a Kim tá ansiosa pra que a gente tenha um tempo sozinhos, pra que a gente possa fazer... algo só nós dois. Então, a mamãe se ofereceu pra me ajudar a fazer o jantar pra ela, já que eu nunca fiz isso antes. O que significa isso? O que é isso? Olha. Abra o pão, retire da embalagem e coloque em... banho-maria? Essa é a primeira refeição que eu vou cozinhar. Eu nunca precisei cozinhar. Pra mim, é que eu sempre jantei com a minha mãe. Você tá cozinhando pra mim? Eu tô. Uau, primeira vez. Tô animada. E a mamãe está passando a toalha. É, a mamãe tá passando a toalha. Nossa, eu não vi você parar daí. Eu quero que vocês tenham um jantar incrível. Ah, obrigada, Kel. De nada. Você pode me servir um pouco de vinho? Claro. Obrigada. Ela vai jantar com a gente. Não, ela não vai ficar. Ela tá ajudando com a toalha. Ela já vai embora. Eu só queria que o Matt e eu tivéssemos uma noite sozinhos. Eu tô me perguntando se ela vai se sentar e jantar com a gente. É que... Eu quero fazer as coisas sozinha com você às vezes. Sim, a gente tá fazendo isso. Tá bem legal, eu acho. Eu acho que... Se a gente continuar morando aqui, a gente não vai ter muito tempo sozinhos. É, mas a gente vai estar logo ali, então... Eu acho que isso é ótimo. Eu acho que a gente precisa ter o nosso próprio espaço. Sim, claro. Eu concordo. Kelly, olha, a gente é muito grato por ter morado aqui na sua casa, sabe? É, eu sei. Depois de tudo o que aconteceu com a gente. Houve um incêndio no nosso apartamento em Santa Mônica. E nesse momento, o Matt e eu não temos condições financeiras de comprar uma casa. Então, construiu a casa. Aqui nessa propriedade, no fundo, eu acho que vai valer a pena. Eu apenas tenho que aguentar firme. Você tá animado pra reunião com o arquiteto? Sim, sim. Eu acho que vai ser ótimo. Você sabe que queremos estar lá no outono. O que você tá planejando pra casa? É que... A gente já conversou sobre um conceito aberto e... Precisamos de uma portinha de cachorro pro Louis. E um quarto extra pra... Kelly. E nós... Nós queremos... Kelly... A conversa entre mim e o Matt agora. Mas a gente quer mesmo dois quartos. É só que eu pensei que o segundo quarto podia ser um espaço pra gente malhar. Aham. Só que vocês podem ir à academia, Kim. A gente já vai mesmo pra academia, mas eu entendi o que você disse. A Kelly pensa que ela vai poder dormir na nossa casa a hora que ela quiser. Ela vai morar super perto da gente. Então qual o sentido dela dormir na nossa casa quando ela tá apenas alguns passos de uma cama super confortável com o marido dela? Isso é muito bizarro pra mim. E eu espero que o Matt concorde comigo e me ajude a não deixar isso acontecer. Ah, eu vou me juntar a vocês. Acho legal. Claro. Amor, como assim? Ela não vai juntar com a gente. Eu achei que ela tava falando... Tá legal. Eu achei que você... Eu achei que você fosse parte dessa conversa. Ok. Olha. Pelo fato de estarmos morando na sua propriedade, aquela seria a sua... casa? Eu acho que eu quero mais vinho, Matt. E no final das contas, as decisões importantes seriam tomadas... Sempre por vocês. E eu acho que entre mim e o Matt, no nosso relacionamento, eu queria muito poder ter a nossa própria casa. Esses detalhes podem ser discutidos mais tarde. Eu acho que é um questionamento muito simples. Matt? Vinho! Vinho! Amor, você não vai dizer nada mesmo? Eu... Eu concordo com vocês duas. Acho que as duas estão certas. Entendi. Por que ela acha que deveria estar no comando? Ela acha que... Porque essa é a minha área. Ela acha que ela deve ter uma opinião sobre o que a gente vai fazer e que esse é o momento pra você se afastar. Eu tenho certeza de que ela será ouvida. A coisa que eu acho mais difícil sobre esse jantar é saber se eu vou... Estragar tudo no fogão ou se a minha mãe e a Kim vão começar a brigar sobre a nossa casa que vamos construir. Tudo vai dar certo. Você quer que eu faça um prato, mãe? E você leva pro quarto? Não, eu quero que vocês dois aproveitem esse tempo. Essa é a primeira vez que eu cozinho pra Kim e eu acho que foi um sucesso até agora. Isso mostra a ela que eu sei me virar sozinho e consigo fazer as coisas sem a minha mãe. Eu escutei as reclamações da Kim sobre a gente não ter um tempo sozinhos e não ter aquela intimidade de casal. Ela ainda tá aqui. Sim, ela vai subir daqui a pouco. Tudo bem. Eu tô aqui com você. Nossa, isso parece uma delícia. Obrigada por cozinhar pra gente. Sim. Eu não vou comer esses pedaços de abacate. Tudo bem. Mas obrigada mesmo, parece uma delícia. Eu quis fazer isso porque eu quero que você sinta confiança na gente. Eu percebi que às vezes você se sente meio... Sei lá, você expressa a sua opinião e às vezes você acha que eu não te escuto muitas vezes. Mas eu escuto e eu quero que você saiba que a gente pode ter esses momentos e eu gosto disso também. Eu te amo. Eu te amo. E eu tô muito animado pra construir a nossa casa e escolher as coisas. Eu acho que vocês duas estão fazendo concessões e eu apoio vocês duas. Eu quero que vocês estejam felizes. Então... Eu sei que você tá numa posição difícil porque ela é sua mãe e vocês são muito próximos. Você quer agradá-la e quer me agradar. Eu entendo isso, sabe? É que quando o assunto são as decisões importantes, como a casa, por exemplo, eu gostaria que você me defendesse quando eu falar sobre algo que eu quero. E eu quero que você esteja do meu lado. Sim, claro. Eu entendo. Eu tô, claro. Eu sei que você é a minha parceira. Você é a pessoa que eu sempre quis. E eu valorizo tudo que você passa pra me aguentar junto com a minha mãe. Eu sei que é muito. Eu amo muito o Matt porque ele é um cara incrível e que tem um coração gigante. Ele tá sempre se desenvolvendo e aprendendo. Então, eu espero que, com essa questão do arquiteto, ele seja capaz de ouvir o que eu quero pra casa e seja capaz de se comunicar. Afinal, nós somos um time e precisamos tomar essas decisões juntos. Eu vou garantir que a gente tenha uma vida feliz. Eu tô tentando deixar tudo só entre a gente e te dar esses momentos. Sim. E eu conheço a minha mãe. Ela não vai gostar. Mas eu vou garantir que tudo fique bem.